Eu sou da gente do surdo, gente simples sem bailar E contigo a tradição, com a própria identidade Conserva marcas de lutas, por respeito e liberdade Conserva marcas de lutas, por respeito e liberdade Eu sou da gente do surdo, gente simples sem bailar Tudo ao chico e me dente, além de desbrava a boca Eu sou da gente do surdo, gente simples sem bailar Eu sou da gente do surdo, gente não aceita ensino Atento como o que eu quero Puxa a padrão na coxilha, pra defender minha terra Vou viver a alfa-nobília, pra defender minha terra Vou viver a alfa-nobília, pra defender minha terra Puxa a padrão na coxilha, pra defender minha terra Eu sou da gente do surdo, gente simples e agricultor Puxa a padrão na coxilha, pra defender minha terra Puxa a padrão na coxilha, pra defender minha terra Puxa a padrão na coxilha, pra defender minha terra Puxa a padrão na coxilha, pra defender minha terra Puxa a padrão na coxilha, pra defender minha terra Puxa a padrão na coxilha, pra defender minha terra Puxa a padrão na coxilha, pra defender minha terra Eu sou da gente do sul que não aceita e siga Atenção como quero, quero Puxa a dama, coxinha 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 Atenção como quero